Esse é o Mono F12 Da putaria? Chama ele J&D, o rei da putaria Vou pra baile de favela pra dar pros irmão da boca Tem, 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 tem Tem de quarto no peru, tem de quarto no peru Tem de quarto no peru, tem de quarto Tem de quarto, tem de quarto, tem de quarto Tem de quarto, tem de quarto, tem de quarto Tem de quarto, tem de quarto, tem de quarto Tem de quarto, tem de quarto, tem de quarto Kika kika kika, senta, senta, senta Na minha piroca que ela sente a potência vai Senta, 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 senta Aieeeheh, acho que é um lá na poluca da colada Pedradão Z-7 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vou pra baile de favela, pra dar pros irmão da boca Tem, 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 tem Tem de quarto no peru, tem de quarto no peru Tem de 4 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 Kika 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 Senta 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 Na minha piroca que ela sente a potência vai Senta 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 Ai Ae Ai O show lá dá por um cara, dá pra ser um cara. Dezesse. 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 Aêêêê. Eu sou lá da pangada filha da puta 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 Filha da puta